Eu sou professora Arlete, sou profissional de saúde aposentada e sou professora da Rede Municipal de Educação. E eu gostaria de me descrever também. Eu sou uma pessoa, uma mulher, tenho 63 anos, tenho cabelo grisalho, um pouco acima do ombro, dos ombros, estou usando óculos porque é preciso, tenho um pequeno grau que precisa de suporte, de óculos. Estou com uma blusa verde, de mangas compridas. E para você que talvez não possa estar me vendo, você já tem a descrição de como eu sou. E gosto muito de sorrir. Quem convive comigo, quem está ao meu lado, vê que eu sempre converso sorrindo e inevitavelmente tenho muitos trejeitos faciais. Então, conto com você para estar comigo nesse assunto interessante. E aí, como eu vim com essa camisa verde, que é sinal de esperança, eu quero convidar vocês para nós arregaçarmos as mangas, para começarmos a nossa lida, o nosso trabalho, como nós gostamos de dizer aqui no interior do nosso estado de Goiás. O Programa Saúde na Escola e o Monitoramento das Ações. E eu sei que você que está me ouvindo deve ter muitas dúvidas com relação ao monitoramento das ações. E para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu não tenho como chegar aqui e ir direto falar para você sobre isso, sem fazer uma retrospectiva, um olhar, dar uma viradinha para trás, como se eu olhasse onde foi que tudo começou, para nós sabermos para onde nós vamos levantar o punho da nossa manga e vamos somar forças, saúde e educação, para avançar no Programa Saúde na Escola. Uma das coisas que eu já quero destacar para vocês é que os dados, os relatórios do Programa Saúde na Escola são registrados no SISAB, no Sistema de Dados da Atenção Básica, e quem deve acompanhar, monitorar, primeiro, depois de planejado, realizado, nós vamos retomar isso daqui um pouquinho, quem deve acompanhar e analisar esses dados junto ao SISAB é o GTI, o GTIM, o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal. Assim como o Estado faz com os dados que competem à gestão estadual, a gestão municipal, por meio do GTIM, vai fazer esse acompanhamento, colocar essa lupa aí e olhar como é que está, o que é que tem avançado, o que é que não está indo do jeito que deveria ser. Eu trouxe aqui, antes de nós começarmos este assunto, essa imagem, eu espero que vocês consigam ver, caso vocês não estejam tendo uma boa visualização agora, vocês podem depois, com calma, pesquisar sobre este grande fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado. Então, ele tem uma experiência fantástica, que vocês podem ver no primeiro quadrado, na primeira foto acima, de uma terra devastada, e do outro lado, uma terra totalmente reflorestada, uma vegetação linda, maravilhosa, ele e a esposa abaixo, ele e a companheira, e essa frase dele, extraímos muito da natureza, e precisamos devolver isso para a mãe terra, de alguma forma. Vamos pensar um pouco sobre isso. Aqui, eu não vou ler para vocês, porque eu não vou tomar o seu tempo precioso, porque hoje, em tempos de mídias digitais, de inteligência artificial, tudo é muito célebre, tudo é muito rápido, tudo é muito líquido, e as pessoas não têm tempo, não têm paciência para a leitura. É uma pena, mas a correria do dia a dia, o excesso de demanda e de trabalho, com certeza, nos faz ter um pouco de cuidado quando nós vemos um texto. Mas ele só vai descrever a experiência do fotógrafo Sebastião Salgado, e depois vocês, com calma, podem ler tranquilamente aqui, ou no site adequado, que vocês se interessarem mais pela experiência dele. Programa Saúde na Escola. Olha o que eu vejo aqui à minha frente. Conseguem ler o que está escrito nesse quadrinho? A professora Arlete também é como aquele estudante lá da escola, que precisa de um suporte, de uma avaliação da acuidade visual, porque nem sempre o que está projetado para ele, o que está posto no quadro, o que está posto no documento que a professora imprimiu, no impresso que foi entregue para ele, ele não consegue enxergar. Então, ele precisa de quê? Ele precisa de um olhar atento da equipe da escola, da equipe que está ali com ele na escola, e da equipe de saúde responsável por avaliar, encaminhar esse estudante que tem uma dificuldade de enxergar o que está escrito. Mas é importante a gente saber que nós temos estudantes que vão precisar de uma participação, de um olhar atento para essa dificuldade dele. Eu tive estudante, tive, a gente chamava na época aluno, hoje a gente prefere usar o termo escolar, ou a criança, ou o adolescente, que não tinha um aprendizado satisfatório em função da dificuldade que ele tinha de enxergar no quadro. Importante nós sabermos que nós aprendemos uns com os outros. Que o que eu aprendo com você, o que você aprende comigo, a gente vai conseguir mudar esse mundo, né? Nós temos aí o nosso querido mestre Paulo Freire, que já dizia isso para nós. Então, é importante de nós estarmos aqui trocando experiências. E aí, lembrando lá do Sebastião Salgado, quando eu olho uma figura pública, né? Uma figura importante, e que vem de um momento, de uma missão, e que volta para a Terra, e encontra a Terra dele devastada, e vê o que ele pode fazer, e começa a agir, isso é o que eu proponho para nós agora com relação ao Programa Saúde na Escola. O Programa Saúde na Escola passou por uma fase em que as ações ficaram um pouco restritas em função da pandemia. E nós precisamos agora entender que esse reflorestar, esse plantar, esse começo, alguns não gostam de usar a expressão recomeço, mas esse olhar para frente, essa plantação, né? De novos saberes, de novas ideias, de nova motivação, com os atores do Programa Saúde na Escola. Eu convido a você a pensar comigo, como foi a implementação do Programa Saúde na Escola ao longo desses 15 anos no Brasil. Então, o Programa avançou, impactou em alguns lugares, o percentual de municípios que aderiram, nós sabemos que a cada ano, desde que ele foi criado, o número de municípios aumentaram em termos de adesão, de pactuação, desde que, conforme a portaria, possibilitou a universalização, de que todos os municípios pudessem fazer adesão com a quantidade de escolas que o município tivesse condição de abarcar. Então, houve esse impacto no aumento do número de municípios com adesão. O Estado de Goiás tem sempre, está conseguindo manter essa adesão, esse número de municípios com interesse em fazer ações no território, né? O território, o município, o lugar correto, o local principal onde podem ser desenvolvidas, articuladas ações de saúde, de educação, e para que a população, a população local, sinta cada vez mais que saúde pública, educação pública é possível sim. Para isso, nós temos aí o modelo de gestão intersetorial do PSE que auxilia nessa articulação, articulação de rede, de saúde, de educação, e isso é importante que nós conversemos a respeito disso. Então, tivemos um período em que o programa saúde na escola quase que ficou um pouco, não foi devastado porque nós temos profissionais que seguram sempre um a mão do outro, né? Estão sempre arregaçando as mangas, enxugando o suor do rosto, colocando o cabelo por trás, e vamos lá, vamos fazer a ação acontecer independente do que, do momento histórico que nós estamos passando, ou que nós tenhamos passado. Então, o programa saúde na escola precisa agora de que a gente comece a plantar, comece a fazer um olhar especial, atento, no desenvolvimento das ações, no planejamento, não basta que a gente tenha, que o município tenha feito adesão, adesão é só o primeiro passo. Como é que está o planejamento das ações? As ações que lá no termo de compromisso, os gestores municipais pactuaram de que fariam tais e tais e tais ações. Ah, professora Arlete, quais são essas ações? Até hoje eu não sei, eu entrei agora, caí agora no programa saúde na escola, cheguei agora na equipe e não estou sabendo. Ah, vamos lá na portaria? Nós temos uma portaria de julho, de 21 de julho de 2023. Essa portaria é o nosso script, é o nosso ponto de embasamento legal para todas as ações a serem desenvolvidas, para o que foi pactuado, de que forma que foi pactuado, como o município deverá pensar e fazer a gestão das ações do programa de saúde na escola. Nós analisamos, quando uma pesquisa que foi feita com a análise dos dados do CISAR, a gente pode observar que o quantitativo de atividades e participação das ações do PSE, gradativamente, 2014, 2019, atingiram o maior número de escolas. Mas, o que isso de fato aconteceu lá no local, no município? Essa progressão foi interrompida em 2020. Você sabe por quê? Nós tivemos um tempo importante, um tempo que marcou e que nós acabamos, às vezes, esquecendo desse momento que foi determinante para muitas questões no nosso país, no mundo. A pandemia foi uma coisa que abalou o mundo, um evento que abalou o mundo. E, no Brasil, nós tivemos dados alarmantes. E, com isso, o programa de saúde na escola também teve um momento em que deu uma baixa nas ações, as escolas pactuaram, teve um quantitativo de escola, mas não foi um período em que as escolas estiveram muito empenhadas, até porque o foco foi mais direcionado para as ações da Dengue, das ações da Covid, protocolos de saúde. E nós precisamos agora retomar e ver como é que está o nosso município passado esse momento traumático da pandemia e nós retomamos, nós recomeçamos, nós agora olhamos para o programa de saúde na escola no município, vamos pegar o município hipotético que gostaria de listar todos os 246 municípios goianos, mas hipoteticamente vamos pegar a Trindade, como é que está o programa de saúde em escola em Trindade? Qual foi a evolução, o alcance das escolas pactuadas neste ciclo de 2023 e 2024? eu pego agora a adesão de 2023 e 2024 eu tenho os dados o quantitativo de escola mas eu faço um parâmetro eu faço uma comparação com a minha primeira adesão a primeira adesão que o município fez será que o Pedro que foi contemplado naquela adesão em 2016 2017 2018 2018 como é que está o Pedro? onde está o Pedro? eu tenho relatos do que o programa de saúde na escola impactou significou na vida desse estudante desse escolar porque nós temos os dados do CISAB que são dados que o município conforme a portaria determina não é um machismo como a palavra que eu vi ontem num programa de televisão não é um machismo ah eu acho que eu vou fazer isso ah eu acho que o PSE tem que fazer assim não existe uma normativa as bases legais as normas técnicas as coordenações regionais de saúde repassam para os municípios capacitação orientação a própria internet está cheia de consultores tentando falar do programa de saúde na escola para vocês mas é importante que vocês fiquem atentos aos dados oficiais também toda forma de informação porque pode ser que a gente consiga uma informação e ela não esteja tão eficaz e eficiente como o próprio Ministério da Saúde orienta ao mesmo tempo claro nós podemos considerar sim outras orientações outras aulas que nós podemos encontrar nos diversos equipamentos digitais hoje até havia uma expressão da gente de não dizer rede dizer mídias então a gente nunca sabe o termo adequado mas é importante que nós possamos verificar a sugestão que o consultor que o outro profissional apresentou com as bases legais com a portaria com a norma técnica por quê? porque o risco da interpretação pode levar ao erro se no SISAB não for informado a equipe o GTM por meio do ex-gestor do portal do ex-gestor não informar corretamente os dados os registros das ações na ficha correta no sistema correto no calendário correto pode ser que o município tenha prejuízo financeiro então é importante nós fazermos monitoramento tanto no SISAB tanto das ações para verificar se elas estão registradas de forma correta de forma adequada solicitar a orientação da regional de saúde solicitar a orientação talvez até do Ministério da Saúde caso necessário para para que o município tenha garantido assegurado o seu repasse de forma adequada conforme prevê a portaria de 21 de julho de 2023 então veja essa imagem aqui nós temos aqui um pontinho azul que eu marco ali no município um pontinho vermelho marcador também de município e eu posso utilizar isso para a escola por exemplo neste vermelho aqui eu verifiquei que no município ainda aquela escola estamos com vulnerabilidade nós precisamos ter um olhar diferenciado precisamos de ter um empenho precisamos arregaçar as mandas chamar mais parceiros para que as ações aconteçam já naquele outro na outra escola que está em azulzinho eu já coloco ali um marcador de que as coisas estão indo bem que estão encaminhadas que estão dando certo no sentido de verificar dois aspectos as ações estão realizadas planejadas realizadas as ações estão relatadas corretamente informadas nos sistemas oficiais corretamente para garantia do recebimento do repasse financeiro mas principalmente nós não podemos perder de vista onde está o estudante onde está o alvo do programa saúde na escola monitorar esse estudante aquele estudante que lá em 2016 não conseguia enxergar hoje ele já está de óculos ele precisou de uma cirurgia ele precisou de ser encaminhado como é que foi como é que o município impactou a vida do Pedro que precisava de um óculos vamos colocar o nome da professora Arlete como estudante para não usar o nome fictício de ninguém a professora Arlete que é sempre eterna estudante como é que está o acompanhamento da ação de saúde bucal da professora como é que está o acompanhamento da saúde sexual e reprodutiva do estudante da estudante qual é o número de gravidez de adolescentes no nosso município ele tem aumentado ele tem estabilizado ele tem caído quais as ações importantes para que nós tenhamos um olhar atento para a saúde sexual e reprodutiva com seriedade conforme orientações da Unesco conforme orientações da OPAS conforme da Organização Pan-Americana de Saúde conforme as orientações do Ministério da Saúde e demais instituições seríssimas que o país tem para tratar desse assunto tão importante para as nossas adolescentes para os nossos adolescentes jovens meninos meninas moças rapazes porque a gravidez na adolescência não planejada não desejada ela vai impactar a vida tanto da garota quanto do garoto então é importante que nós do GTM você aí do seu GTM tenha este olhar por trás por trás de um número por trás de uma pactuação por trás de uma meta a ser cumprida nós temos pessoas nós temos estudantes nós temos escolares crianças desde a creche até a educação de jovens e adultos como é que está a questão do tabagismo desses escolares nós estamos vendo a onda a grande onda de diversos formatos do uso do tabaco e como é o olhar do gestor municipal para esse problema grave de saúde que vai impactar a saúde dos escolares por trás de uma pactuação não podemos esquecer que nós temos ali uma pessoa um ser importância do programa saúde na escola ser um somatório de esforços das áreas de saúde e educação eu falo do programa saúde na escola há alguns anos e verifiquei em viagens acompanhamento de municípios de regionais de unidades socioeducativas e vejo a dificuldade do entendimento desse somatório então somatório não é eu vou te ajudar eu vou ser seu parceiro mas não o somatório nós vamos estar juntos nós vamos aprender juntos saúde e educação aprendendo e eu fui consultar essa aula vários sites sobre o programa de saúde na escola atualmente e qual foi a minha surpresa que muitas dúvidas ainda são as mesmas de 2016 2017 ah mas isso não é ação minha ah mas isso não é responsabilidade minha ah mas isso é um serviço a mais para mim ah mas agora inventaram que além de dar aula eu tenho que fazer isso nunca o programa saúde na escola nunca propôs isso o programa saúde na escola é uma política muito simples muito bem descrita você pode encontrar nos cadernos da atenção básica guia de bolsa do programa saúde na escola eu deixo no final os links para vocês em que vocês podem consultar as atribuições de cada equipe as atribuições da escola as atribuições da educação e nesse plantar assim como esse garotinho aqui está plantando construindo mudando o mundo de uma forma humanizada esse olhar que eu dizia para vocês mais a pouco não vamos fazer monitoramento do programa saúde na escola tão somente quanto a números a dados que são importantíssimos e são fundamentais para o repasse mas eu preciso entender que esse número tem um nome tem um CPF tem uma história tem um dado importante eu não tenho como fazer uma baseada uma ação que contemple a todos eu tenho que ter um olhar atento o que funciona na escola do município de Trindade talvez não funcione na escola do município de Águas Lindas de Lusiânia de Porangatu de São Luís de Anápolis de Goiânia são territórios completamente diferentes então eu preciso estar atento precisamos estar atentos ao local a escola é o local e a comunicação a troca a conversa o diálogo frequentemente precisa ser retomado nessa caminhada do programa desde 2012 que eu acompanho o programa de Saúde na Escola e a partir desses dados que eu apresento para vocês em 2017 que é uma redefinição do programa por meio da portaria o 055 o SESAB tornou-se então o sistema de informação de monitoramento das ações do PSL é esse o sistema antes nós tínhamos o registro no CIMEC mas a partir de 2017 fica com esse sistema como o sistema de informação para monitoramento quem vai fazer o registro das ações isso é importante nós falarmos somente os profissionais de saúde gestores de saúde têm acesso ao sistema para o registro das ações então ações planejadas em conjunto realizadas em conjunto ou realizadas alternadamente concomitantemente conforme o município X escolheu que fosse melhor então eu poderia trazer para vocês um planejamento assim façam isso coloquem isso planejem isso na semana tal façam isso no mês tal não é assim que funciona o município é que vai avaliar como é possível e quando é possível para ele fazer as ações e qual o local melhor qual o local mais apropriado quais são os atores que vão participar entretanto feito isso feito a ação realizada a ação ela deve ser informada no CISAB e aí neste ponto o GTIM deve estar capacitado e preparado para fazer esse registro por meio do portal do ex-gestor com indicadores metas estão definidos lá no documento orientador que quando foi feita a adesão cada ciclo de adesão tem um documento que orienta tem uma norma técnica tem uma portaria com os indicadores e as metas para garantia do repasse do recurso então nós podemos encontrar algum município que fala mas eu realizei todas as ações e não recebi vamos verificar você monitorou o CISAB você conferiu os relatórios não teve nenhuma duplicidade de informação não faltou o número do INEP não faltou o CPF não faltou algum dado importantíssimo então nós precisamos o GTIM precisa capacitar a equipe que vai fazer esse registro para não ter surpresa desagradável as escolas que aderiram devem realizar as ações ações de combate ao Aedes aegypti e tantas outras ações que nós já falamos e você já deve ter ouvido falar diversas vezes em outras capacitações eu deixei aqui embaixo o link ver se eu consigo usar o mouse aqui sem sair do lugar porque quando eu vou usar ele sai a bolinha mas também aqui em baixinho vocês são isso aqui tá aí o link que vocês podem verificar quais são as ações como que é o CISAB quais ações que o seu município pactuou porque precisa ver o que o seu representante o gestor municipal pactuou se ele pactuou quais as ações se foram todas as ações se foram só algumas então baseado no que o gestor fez no termo de adesão é que vocês vão ter que monitorar e acompanhar para garantir tanto a eficiência o resultado final da ação realizada acompanhar o impacto na vida do estudante da comunidade escolar porque existem ações que ela vai impactar nos pais por exemplo saúde sexual e reprodutiva é um tema que nós precisamos primeiramente iniciar com eles é um planejamento que precisa ser feito primeiro com os pais e aí nós temos documentos orientadores da Unesco da Organização Pan-Americana de Saúde de como começar esse diálogo essa conversa com os pais este tema é um direito da criança e do adolescente ninguém vai falar aqui de assunto inadequado para criança existe todo um estudo uma pesquisa indicativa de quais os temas de quais os termos podem ser utilizados e uma boa sugestão para o Programa Saúde na Escola é que o GTIM comece conversando no ambiente da escola no ambiente comunitário com os pais então o Programa Saúde na Escola ele vai impactar os pais ele vai impactar os professores que participam desse diálogo sobre um tema polêmico como saúde sexual e reprodutiva a cada dia o noticiário nos assusta nos deixa pessoas às vezes ficam até emotivas com um grande número de casos de violência de todas as formas mas de uma forma muito impactante de violência sexual e nossos adolescentes nossas crianças sem o entendimento dessa temática tão importante e tão ainda difícil para nós professores abordarmos profissionais de saúde já abortam com a tranquilidade com a eficiência com a eficácia com a expertise maior até porque fazem uma formação uma capacitação específica para isso no município nós temos a equipe que trata dessa equipe da saúde sexual e reprodutiva tem a equipe própria para isso mas nós professores ainda precisamos trocar experiências com essa equipe para isso deixar de ser um tabu e passar a ser um assunto que vai salvar vidas que vai acabar com trauma em tantas meninas e meninos moças moços garotos garotas seja o termo que você utiliza cada região do Brasil nós usamos um termo guri a guria e nós estamos fazendo o que para isso programação de uma escola impacta então a comunidade e se ele impacta a comunidade as ações impactando a comunidade com certeza impacta o município é um município em que vai acontecer menos violência é um município onde a aprendizagem vai aumentar o nível de aprendizagem o nível de desenvolvimento e de crescimento vai ser acompanhado por profissionais especializados então é uma proposta daquele nosso plantador de árvores lá que levou 20 anos plantando árvores para ter uma floresta está entendendo estão entendendo agora o que tem a ver plantar árvores com o PSR tem a ver com isso levar anos para conseguir mudar uma mentalidade mudar uma cultura construir aprendizado isso não se estala os dedos e faz leva tempo e para isso eu fico feliz porque nós professores teremos sempre esse espaço nós profissionais de saúde teremos sempre esse espaço garantido a despeito da inteligência artificial que bate na nossa porta porque este olhar para o garoto para a garota para o menino para a menina com ética com moral com dignidade com respeito só o professor o profissional de saúde só o ser humano pode fazer nós não somos nós temos autonomia nós somos seres vivos então nós temos o nosso espaço garantido sim e por isso nós precisamos estar sempre tocando ideias e aprendendo então sobre esses dados já coloquei para vocês que ele é um sistema da atenção primária de saúde reúne os dados de informação de saúde e ele que vai fazer essa validação então já coloquei antes para vocês também que somente os dados que forem informados da forma correta poderão ser validados através da ficha de atividade coletiva e os demais instrumentos para monitoramento do PSE Ah lembrei disso quando eu disse para vocês anteriormente que em 2021 devido a pandemia a queda houve uma queda na realização das ações do programa de saúde mas mesmo assim muitos municípios de forma híbrida de forma guerreira de forma aguerrida de forma quase que às vezes profissionais até adoecidos professores adoecidos nesse período eu estava fazendo aula online e via a dificuldade dos professores em aprender a fazer essas aulas remotas aulas híbridas terminologias que para nós professores era um desafio para os pais que não conseguiam fazer com que seus pequeninos na da creche ficassem atentos diante de um monitor foi um desafio a pandemia essa foto impacta muito esses profissionais de saúde dizendo para nós ficarmos em casa que estava muito difícil que o mínimo que a gente podia fazer para prevenir o planejamento da época era que nós atendêssemos ao chamado deles é uma foto que impacta penso que vai ficar por muito tempo na história essa lembrança e o programa saúde na escola também recebeu este impacto impacto da realização das ações e agora 2023 temos consequências da pandemia sim de toda sorte muitas até nós ainda não conhecemos pesquisadores estudam professor Nicoleles um grande cientista brasileiro tem uma uma fala importantíssima sobre os impactos do covid na população e que nós algumas são até desconhecidas e nós precisamos estar continuamente aprendendo estudando mas vamos olhar para frente 2023 passando essa foto eu quero mostrar essa foto talvez alguns conheçam outros não e quando eu registro lá consulto o registro lá o meu GTIM fala hoje eu vou fazer vou tirar a segunda-feira para fazer o monitoramento das ações do PSE eu vou entrar no sistema quero ver quantas escolas que já já fizeram quantas que eu já informei o que falta e onde como é que está o meu município como é que ele está agora e aí eu coloquei essa sugestão de foto vocês conhecem o Emicida conheço pouco mas do que o pouco que eu conheço dele sei que é um rapper um dos mais famosos do Brasil e ele tem essa frase fantástica né que ele existe por quê? leiam aí e olha eu vou sugerir que vocês copiem isso pegue o seu caderninho a sua agenda o seu tablet o seu a sua rede a sua mídia social e copie essa frase por que que ele chegou até aqui? porque uma professora não desistiu dele e acho que eu sou um pouco assim a professora Arlete de não desistir se a terra ficou por algum período se o PSE ficou por algum período quase sem plantas não vamos desistir vamos retomar vamos plantar talvez tenhamos que plantar novas sementes talvez tenhamos que plantar outras plantas porque algumas não deram certo no terreno então a planta que vai crescer em vigor num clima árido não é a mesma de um outro clima então o território o seu município precisa conhecer qual é o seu território qual é o estudante que você não vai desistir dele ele tem um nome se ele tiver um nome anota aí agora no seu caderno deste estudante o programa saúde na escola não vai desistir o estudante que tem uma cuidade visual comprometida o programa saúde na escola não vai desistir o estudante que tem um problema com álcool e outras drogas o programa saúde na escola não vai desistir aquela garota que engravidou e que poderá daqui a pouco tempo um ano dois anos engravidar novamente o programa saúde na escola não vai esquecer e desistir desta garota o programa saúde na escola não vai esquecer da alimentação saudável para os estudantes são ações que nós já fazemos o programa saúde na escola não paga para fazer mais ele incentiva ações que o município já deveria estar fazendo por meio das políticas públicas da escola e da saúde nessa análise histórica do programa saúde na escola quando eu fui fazer uma análise uma política que permite conhecer as estratégias de gestão adotada no município para a implementação dos impactos gerados na vida da população eu coloquei isso há pouco minutos atrás ela vai impactar na população não somente de escolares e esse olhar atento nas nuances nos desafios que o GTI M grupo de trabalho municipal do programa saúde na escola é que vai consolidar os resultados positivos desde a primeira adesão eu não sei quando o seu município fez a primeira adesão até a adesão do ciclo de 2023 2024 ah aqui não é o Sebastião Salgado é uma pessoa que eu conheço que eu peço licença ao protocolo para fazer uma honra fazer uma homenagem dizer que eu Arlete Maria de Souza sou filha de Gumercino Filizbino de Souza este homem é o meu pai ele tem quase 90 anos fez 89 e na estatística ele está mais perto dos 90 ele tem 90 anos essa foto é quase 90 essa foto é atual e ele sempre há 90 anos em ação plantando replantando construindo o mundo por onde ele passa fica uma planta fica uma árvore fica uma fruta então aqui é um lote que ele tem um sitiozinho pequeno em que ele reflorestou em que ele plantou aos 89 anos com ajuda mas ele também arregaça as mangas se abaixa com todas as dores e faz a plantação aqui já estava um pouco grandinho mas ele plantando neste quintal ele comprou e fez para se distrair porque às vezes na inutilidade do idoso ele fala mas o que eu tenho que... não não existe isso do idoso parar ele é a palavra dele né ele está sempre em ação em movimento plantando e quando eu fui visitá-lo eu falei pai mas o senhor está plantando tudo isso dizem que quem planta algumas árvores não vai colher o fruto da árvore e o senhor está plantando para quê? aí ele falou alguém vai colher alguém vai colher e eu espero que eu vá colher essas frutas aqui eu vou colher porque eu vou fazer 100 anos eu vou fazer a minha festa de 100 anos e enquanto não chega os 100 anos eu não vou ficar parado eu vou plantar eu vou cuidar eu vou tirar a praga eu vou colocar o esterquinho lá natural para não comprometer e aí ele fez essa plantação tem diversas frutas plantadas neste lugar e no sítiozinho dele também ele sempre plantando mesmo com a sociedade dizendo mas você não vai colher mas você não vai viver para comer e ele disse quem disse que eu não vou comer eu vou comer eu vou colher mas se eu não comer se eu não colher alguém vai comer meus filhos meus netos e até os bisnetos que ele já tem e com certeza alguém no futuro vai ter então eu coloquei para vocês um homem distante da minha realidade que é o grande fotógrafo Sebastião Salgado e aqui Hugo Mersininho um homem também pequenino como eu de 1,50m aproximadamente e que não desiste não desistiu de nenhum não desistiu de nenhuma planta e assim eu convido você a não desistir de entender o programa saúde na escola professora Arlete você não falou para mim como que eu vou lançar os dados sabe por que eu não falei porque o ministério ainda está fazendo alguns ajustes e eu não não gostaria de passar para vocês uma notícia que não não fosse eficaz verídica verdadeira consistente com fundamentação e eu prometo para vocês que eu trago assim que eu tiver o mais rápido possível novidade mas nós temos alternativas mesmo que não tenha aqui nós temos alternativas uma honra ao Go Mersino aqui sabe aquela mídia daquela coisa vizinha lá que eu não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda gratuita mas que tem uma caixinha de pergunta então eu deixo aqui para você a caixinha para consultoria nós temos aqui no Telesaúde a consultoria e você pode mandar a sua pergunta e nós poderemos estar nos próximos encontros respondendo essas perguntas por meio de uma teleaula ou por meio da consultoria faço questão de responder para você sim e nós temos outros profissionais com muita competência que poderão também responder para vocês então eu elenquei aqui as dúvidas mais frequentes com relação ao Programa Saúde na Escola que para meu impacto como eu coloquei para vocês continuam em 2023 quase que as mesmas de 2016 e 2017 então vamos plantar vamos tirar o que não está bom vamos colocar um esterco novo vamos colocar um adubo novo vamos plantar um Programa Saúde na Escola no seu município não importa se quem fez fez bem feito fez mal feito importa como é que nós vamos fazer agora não vamos perder o nosso tempo olhando para trás e dizendo ah mas fulano não fez tinha que ter feito isso não vem ao caso como é que nós vamos fazer a partir de agora então fica aí essa sugestão de perguntas ou outra que você quiser mandar para a teleconsultoria aqui poucas referências que eu deixei mas se você entrar na Google ou outra plataforma da sua preferência você vai encontrar referências e aqui na pessoa do Gumericino eu cumprimento todos os idosos que ainda são escolares que são estudantes eu cumprimento todos os idosos que ainda são professores eu cumprimento todos os profissionais de saúde de educação da assistência do Ministério Público dos Conselhos Municipais dos Conselhos de Garantia de Direito eu cumprimento todos os cidadãos todas as pessoas do seu município que estão engajados em com desafio sem delírio com desafio plantar o Programa Saúde da Escola novo planejado registrado monitorado e pensado e recalculado a rota sempre que precisar e cada safra cada planta tem uma safra eu não vou plantar melancia no mesmo terreno não vou plantar abóbora no lugar então eu tenho que entender o que é possível acontecer no município conheça o seu município e nós estamos aqui juntos para conhecer com você vamos aprender juntos muitas coisas eu não sei e eu fico feliz por não saber porque isso me dá motivação me dá vida para continuar aprendendo muito obrigada e eu continuo à disposição de vocês por meio da teleconsultoria e eu fico feliz